Fala corredores, tudo bem? Olha quem está comigo hoje, a senhora quilometragem. Então, vamos falar, né? Então, vamos mostrar para vocês um produto que chegou para a gente, um presente, na verdade, porque o pessoal achou que a gente estava precisando dar uma melhorada no visual aí, né? A senhora quilometragem estava correndo com óculos que não era para correr, como era aquele óculos? É gigante, né? Os óculos eram redondos, grandes, muito grandes, esses que a gente usa no dia a dia. Ou seja, não é para correr. Não mesmo, até porque ele tampou o olho todo, então é complicado correr com ele. E eu, como estão cansados de ver, sempre corri com o modelo de óculos esportivo, aquele óculos camaleão, muito fechado e tal, sempre embaçável. Então, eles mandaram para a gente esses dois modelos. Eu já treinei com esse óculos e ela também, já fui trabalhar, a gente já veio passear, já estamos testando há um tempinho e hoje viemos gravar. Está gostando? Estou, claro que estou. Tenho usado ele para tudo, na verdade, não só para treinar, para passear, para viajar, para tudo. E eu também. E me surpreendeu muito positivamente, porque eu sempre tinha um preconceito com esse modelo de óculos aqui, para correr. Eu achava que ficava ruim, a claridade entrava do lado, mas não. Por incrível que pareça, ele não embaçou até agora, porque é muito... Olha a lateral dele aqui, está vendo? Mas não atrapalha para correr. Fica muito tranquilo, entra vento, então não embaça. O máximo que faz, o suor caindo, obviamente, na lente, foi fácil de limpar. Eu achei o design dele bem bacana, leve. Muito leve. Muito leve. bonito. E tem várias cores. Estou colocando aqui no site da Suncode, aqui embaixo, vocês podem ver. E vamos fazer o seguinte, vamos mostrar como é que ele vem, porque esse é um review diferente. Um unboxing mais review. Primeiro vamos fazer, mostrando o review, depois vamos mostrar o unboxing. Então, ele vem em uma caixinha bonitinha. Faz o seguinte, vamos cortar para lá, mostrar como é que ele chegou e já já a gente volta. Bora lá. E aí pessoal, vamos abrir então o pacote que chegou aqui, ver o que veio. Vamos instalar. Dois balagens bonitinhas aqui de alumínio. Lembra aquele vareta, né? Aqui um papel. Nota fiscal, bota para lá. Aqui uma cartinha. Oi Sil, tudo bem? né? Suncode. Bacana. E agora vamos ao que interessa. Tchan, 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 tchan. Chegou para mim e para a senhora quilometragem. Vocês já viram aí no modelo a gente usando. Vamos mostrar como é que ele veio. Bem, primeiro vamos abrir um, vamos abrir o outro. aqui dentro. Aqui dentro. Vamos ver o que vem aqui dentro. Um encarte contando cuidados gerais, forma de utilização, famoso manual, né? Mais aqui dentro. Mas aqui dentro. Adesivos da Suncode. E aqui, cupom de 40 reais, né? Colocar aí o cupom na descrição do vídeo. Ó. Acabou, não tem mais nada. Cupom de desconto. Vai estar aí na descrição do vídeo. Quem quiser utilizar, quem gostar dos modelos. modelos. Ah, tá aí ó. Esse é o modelo que eu escolhi, masculino. De cara, bem leve, né? E ele ainda vem com esse lacre aqui de garantia. Pra só houver algum tipo de problema. Pra poder mostrar. Suncode. Made in Brasil. Atenção UV. Bacana, né? Vamos agora abrir o outro. Deixar esse aqui aqui. Vamos abrir agora o da senhora quilometragem. Mesmo procedimento, ó. Também vem na caixinha. Tirar aqui as mesmas coisas, ó. Vazio. Adesivo também. Encarte. Deixar aqui dentro. Também vem... Nessa embalagemzinha aqui nesse plástico. Não é um plástico, é um material pra poder limpar o óculos também. E... Esse é o modelo feminino. Bacana, né? Também leve. Ó. Suncode. Brasil. Vocês podem ver aqui, ó. Mais arredondado. Também vem com lacre. Pra provar aí que veio direto da fábrica. Não tem nenhum tipo de problema. Inclusive, ó. Tá vendo? O lacre não... Na troca, se tiver algum tipo de problema. Sem o lacre, não faz. Vou mostrar aqui, então, ó. Os dois modelos. Quais são as coisas pra entrar. Tá aí, então, os modelos que chegaram pra gente. Vou colocar aqui embaixo o nome de cada um. Pra vocês poderem ver no site da Suncode quais são os modelos de óculos que chegaram pra gente. E aí, pessoal. Vocês viram aí, então, como é que chegou na caixinha. Bonitinho. Nós temos cupom de desconto. Quem quiser comprar o óculos, tá aparecendo aqui embaixo o cupom. Ó. Eu acho que vale a pena um óculos diferente. Bonito, bonito? Não achei. Agradecer a Suncode por ter mandado pra nós o presente. Pô, muito obrigado. Mudou o nosso visual. Espero que pra melhor, porque a carcaça aqui é feia, né? Então, não tem muito o que fazer. Tem muito milagre. Mas dê uma melhorada. Indica? Super indica. É um óculos muito leve. É bonito. Você pode usar ele em qualquer lugar que fica bem. Ele não embaça. Eu gostei bastante. Aliás, eu ainda estou gostando bastante. Quer um óculos diferente? Tirar aquela cara de óculos de corrida ou óculos de bike. Serve pra bike também. Quer botar um modelo diferente aí? Pode ser a solução. Tem várias cores. É só você entrar no site. Tem esse mesmo modelo de várias cores diferentes. E ela já me encantou que vai usar o meu também. Aliás, tudo que a gente ganha aqui no canal, ela me toma, né? Pra variar, né? Mentira, mentira. Já falou que vai usar. Vamos ver. Esse eu vou usar porque ficou bem. Realmente ficou legal o modelo masculino. Pra mulher também, no caso dela. Ficou muito bom. Depende muito do rosto. Então, dá uma analisada. Chega pelo correio direitinho. Então, mais uma vez, Suncode, muito obrigado. Quem quiser conhecer os produtos, tá aparecendo aqui o site. O nosso cupom de desconto. Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Compartilha com a amiga corredora. É, pra todo mundo. Pra homem, pra mulher. Tá vendo? Tá chegando o verão aí. Não só pra correr, mas também. Um verãozão. Mar, praia. Tá chegando. Carnaval, final de ano. E aí? De repente, pode dar um presente de Natal? Por que não? Né? Mulherada, acho que vai gostar. Tem vários modelos. Dá uma olhadinha direitinho lá. Enfim. Siga o nosso programa nas mídias sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo pra ficar bem fácil é... Programa Clometragem. Com K. E pô, dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos. Inclusive de reviews, como esse tipo de produto. Não só pra corredor, mas pra qualquer pessoa. Pra que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. E ao se inscrever no nosso canal, marca o seu notificação. Isso. Pra seguir nossos vídeos saírem, você ser notificado e assistir sempre em primeira mão. Usa nossa hashtag já famosa no Instagram. Programa Quilometragem, tudo junto. Programa Quilometragem? Com K. Não esquecer. Galera, gosta muito. Batemos mais de 10 mil postagens com essa hashtag. Tá bombando. Beleza? E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.